E ela chega rebolando no talento Fazendo um movimento que me faz alucinar Essa menina mexe com a minha cabeça Ela quer que eu me enlouqueça com seu jeito de dançar E ela quebra de ladinho Rebolando no estuzinho Que loucura, que tesão Quando senta, senta, rebola e vai no chão Então senta, então senta, rebola gostoso e vai Então quebra, então quebra, que treme, treme, vai que vai Então desce, então desce, rebola gostoso e vai Então sobe, então sobe, que vem jogando, vai que vai Então senta, então senta, rebola gostoso e vai Então quebra, então quebra, que treme, treme, vai que vai Então desce, então desce, rebola gostoso e vai Então sobe, então sobe, que vem jogando, vai que vai Então senta, então senta, rebola gostoso e vai Então quebra, então quebra, me treme, treme, vai que vai Então desce, então desce, rebola gostoso e vai Então sobe, então sobe e vem jogando, vai que vai E ela chega rebolando no talento Fazendo um movimento que me faz alucinar Essa menina mexe com a minha cabeça Ela quer que eu enlouqueça com seu jeito de dançar E ela quebra de ladinho, rebolando gostosinho Que loucura, que tesão Quando senta, senta, rebola e vai no chão Então senta, então senta, rebola gostoso e vai Então quebra, então quebra, me treme, treme, vai que vai Então desce, então desce, rebola gostoso e vai Então sobe, então sobe e vem jogando, vai que vai Então senta, então senta, rebola gostoso e vai Então quebra, então quebra, me treme, treme, vai que vai Então desce, então desce, rebola gostoso e vai Então sobe, então sobe e vem jogando, vai que vai Então senta, então senta, rebola gostoso e vai Então quebra, me treme, treme, vai que vai Então desce, então desce, rebola gostoso e vai Então sobe, então sobe e vem jogando, vai que vai Então desce, rebola gostoso e vem jogando, vai que vai Então desce, rebola gostoso e vai